Você sabia que tem uma cláusula que pode ajudar o Haaland a chegar no Real Madrid? Tá, mas como assim? Vem cá que eu te explico, então sem enrolação, roda a vinheta! O Real Madrid sem dúvidas quer montar um ataque galáctico para a próxima temporada. O time espanhol deverá escolher entre Mbappé e Haaland para investir sua força na próxima janela de transferência em 2024. O Clube Merengue monitora a situação dos dois atacantes na esperança de um substituto de Karim Benzema. Mbappé ficará sem contrato em 2024 e por isso seria um alvo mais fácil. Porém o Real teme que o jogador peça um salário muito alto para acertar com o time. Já o Haaland, artilheiro da Europa da última temporada, tem valores avaliados fixados para uma saída. Já que seu contrato com o Manchester City prevê uma rescisão a partir do segundo ano assinado. Apesar do atacante já ter dito que não quer deixar o City por enquanto, o Real Madrid tem a intenção de fazer uma grande proposta pelo atleta. O atual vínculo do Haaland tem cláusula de rescisão de 150 milhões de euros, 640 milhões de reais. Que vale justamente na próxima janela de transferência. O Real que conta com o Vinícius Júnior e sonha com uma dupla estrelada para ter nos próximos 10 anos. E com tudo isso, vários torcedores se pronunciaram e curtiram a ideia de ver o noruegueso jogando no time Merengue. Uns até preferiram o Haaland do que o Mbappé, ou se já preferiram o Tartaruga Ninja. Mas e aí, quem você prefere ver jogando no Real? O Cometa ou o Tartaruga Ninja? Independente de quem vier, vai ser uma baita contratação. E galera, esse foi o vídeo. Não esquece de deixar aquele like maroto se gostou do conteúdo. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.